O homem, meia idade, tinha uma única paixão, navegar de balão. Saia aos domingos, ia até o campo, enchia o balão, soltava as amarras e navegava o dia todo pelo céu azul. Num desses dias acabou se perdendo completamente, o vento bateu de um lado contrário e ele não tendo outra opção, sem saber onde estava, reduziu um pouco a altitude até ficar próximo do solo e logo encontrou uma pessoa próxima a um riacho. Aproximou-se e quando a mulher o viu, o altímetro marcava 10 metros e a velocidade era 5 km por hora. Então ele gritou para ela, minha senhora, onde eu estou? A mulher prontamente respondeu, o senhor está num balão voando a 10 metros de altura. Então o homem fez outra pergunta, a senhora é professora, não é? Ela respondeu, sim, como é que o senhor adivinhou? E o homem disse, é simples, você me deu uma resposta correta, mas que não me serve para nada. A professora, impassível, perguntou, o senhor é ministro da educação, não é? E o homem sou, como você adivinhou? E a professora disse, é simples, o senhor está completamente perdido, não sabe fazer nada e ainda quer colocar a culpa no professor. E a professora disse, é simples, o senhor está completamente perdido, não sabe fazer nada e ainda quer colocar a culpa no professor.